...para cumprir. Há uma menina muito especial que a Rita te quer apresentar, portanto, meu amor, tu desloca-te até lá, vais ter um encontro... Não, 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 fica aí, Lili, fica aí, queres ver? Temos uma surpresa. Bom, Inês, primeiro conta-me tudo. Qual é o coração dela? É que só me está a bater com uma coisinha, com uma intensidade, estás nervosa? É que ela é uma Lili pequenina e agora, como prometido, é o devido, a Lili pequenina vai poder abraçar a Lili grande. Corre, corre, corre! Ah, está feito então um encontro, ela fica tão feliz, mais uma vez temos a possibilidade de, neste caso, proporcionar um dia diferente desta criança que nunca mais se esquece. Nunca mais se esquece e isto é que é a magia da ZIC e a magia desta parada. É que todas estas crianças têm sonhos, sonhos de conhecer algumas pessoas, fazem parte do imaginário delas, tudo visível, e aqui conseguem abraçá-las, conseguem dar-lhes beijinhos, pedir autógrafos. E essa é a magia desta parada, para além de ser transmitida para tantos portugueses aqui em Portugal e no resto do mundo, também permite às pessoas que vêm aqui ter connosco a avenida, estar connosco portuguesa. Nós adoramos estes momentos. Adoramos, ficamos arrepiados. Foi, olha, olha para uma Rita Ferrazita que já está arrepiada. Só isto já nos fez o dia, não é, meu querido? Vamos nos abraçar também, Liliana, olha, trata-te o disto agora. Bem, como devem ter reparado o desfile do Tuning Não. Chegou a hora e o momento é o teu mundo, este é o teu lugar, os teus desejos, todos os sonhos, meus chiquititas, tu vais conquistar. Sempre podemos, aqui contigo, dentro do peito, bem junto ao coração, junto ao coração, traz o sorriso de um amigo e vem cantar connosco a extensão. Com as chiquititas é tão fácil sonhar, nós vamos dançar. Com as chiquititas nós vamos cantar. Com as chiquititas, o teu mundo será, o teu mundo será, o teu mundo será, o mundo do sonho, que vai começar. Não pares que chegou a hora de ver as chiquititas, ainda não pares, não podes perder o mundo das chiquititas. A sua alegria é preciso, para que esta festa já possa começar, pois neste mundo faz um sorriso, para o sonho, alegre e alça transformar. Sempre podemos, aqui contigo, sempre podemos, aqui contigo, tudo do peito, bem junto ao coração, vem junto ao coração, traz o sorriso de um amigo e vem cantar connosco a extensão. Com as chiquititas é tão fácil sonhar, nós vamos dançar. Com as chiquititas nós vamos cantar. Com as chiquititas o teu mundo será, o teu mundo será, o mundo do sonho, que vai começar. Com as chiquititas, vem com as chiquititas, o teu mundo será, 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 o teu sonho, que vai começar. Não pares que chegou a hora de ver as chiquititas, ainda não pares, não podes perder o mundo das chiquititas. Ora bem, acabámos de ver então o momento das chiquititas, também aqui na nossa parada, relembrar, relembrar que neste momento estamos em festa, a festa vai continuar, vamos entrar pela noite dentro, mais importante para aqueles que gostam de anjos, daqui a pouco vamos ter um concerto dos anjos, podem se juntar a nós e vir até aqui. E vamos ver se estão a gostar. Olá! Olá! Estão a gostar? Sim! Gostaram do concerto das chiquititas, não é bom? Sim! Qual é a música que gostam mais dela? Desta! Sim! Toco por ti! Toco por ti, eu gosto do coração aos buraquinhos, olha. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vocês é que vão dizer assim lá para casa. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Vá! Um, dois, três... Já voltamos! Já voltamos! Vamos! Tchau, tchau!